Olá, professoras e professores! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de Ciências da Natureza de hoje, com essa temática Ensino de Astronomia Pesquisando Habilidades. Então, a nossa pauta é essa daqui. Primeiro, traremos a devolutiva dos formulários de avaliação da última TPC do dia 1º do 10. Traremos a participação muito especial do professor doutor Orlando Rodrigues Ferreira, que muitos de vocês já conhecem, e traremos as nossas referências. Então, primeira devolutiva aqui, nós temos ainda predominantemente os nossos professores avaliando a qualidade das orientações como ótimas e boas. E agora nós vamos de participação especial, gente. Vamos lá! Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC, e hoje eu e a Juliana temos aí um convidado muito especial, é o professor Orlando, ele vai estar compartilhando o grande conhecimento que ele tem com relação à Astronomia, ao Ensino de Ciências, à Filosofia, né Juliana? Isso! Olá, professoras, professores, sejam muito bem-vindos. Orlando, muito obrigada por aceitar nosso convite de vir participar dessa TPC, você vai enriquecer muito os nossos conhecimentos aqui. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês, estamos gravando agora à noite, né? Os professores verão aí durante o dia, o atalho, bom dia, boa tarde, boa noite, professores e professores. Eu que agradeço pelo convite de vocês duas, a professora Juliana, a professora Sara. Vamos fazer um acordo aqui, vamos deixar essa questão de titulação professor, doutor, né? De lado, aqui estamos todos, estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a aprender. Então vamos nos tratar pelo primeiro nome mesmo, e eu desejo que forra muito bem esse nosso bate-papo. Vai ser uma palestra, vai ser um bate-papo entre pessoas amigas, que se conhecem, que se admiram, se respeitam bastante, e que exercem a mesma profissão, né? Somos professores, o meu caso também mostrou, uma informação filosofia, né? Então vamos seguir adiante aí com a nossa conversa informal. Bem, pessoal, a questão que eu costumo trabalhar, né? Que é a questão da astronomia. Eu trabalho com astronomia já há muitos anos, não vou colocar quanto tempo faz, mas faz bastante tempo, né? E tem essa preocupação da questão do ensino de astronomia. Desde os anos 80, era uma preocupação dos astrônomos, de modo geral, amadores e profissionais, da questão da astronomia no ensino. Ela fazia parte do currículo escolar no final do século XIX, a aprovação da República. A astronomia foi inserida no currículo escolar, até em função mesmo da filosofia positivista dos republicanos na época, né? Então pegamos os currículos, as escolas naquela época, até meados do século XX, né? Mas vamos aí encontrar sempre a astronomia colocada com o nome de cosmografia ou geografia astronômica naquela época. E, de repente, houve uma reforma na educação no Brasil, em 1931, chamada Reforma Francisco Campos, que foi ministro da Educação, depois ele seria, no governo de Getúlio Vargas, também ministro da Justiça, uma pessoa com uma inteligência altamente privilegiada. Praticamente, o Francisco Campos foi que escreveu sozinho, redigiu sozinho a Constituição do Estado Novo. E nessa reforma da educação, fazendo mais para o campo tecnicista, aos poucos a astronomia foi saindo do currículo. Foi só agregada em outras áreas da geografia. Então isso criou um colapso dessa área do Brasil. E sabemos hoje que a astronomia é uma ciência, como nós falamos aqui, é a mais antiga das ciências. Como diz o professor Caniato, aqui de Campinas, no auge dos seus 90 anos, uma sabedoria, uma lucidez fora de sério, ele sem falava. Ele cunhou esse termo, a astronomia mais antiga das ciências. E a primeira tese de ensino de astronomia do Brasil é do Caniato, de 1973, chamada O Céu, o Projeto Brasileiro para o Ensino de Física e Astronomia. E o Caniato, ele falava que era a mais antiga das ciências, porque o ser humano, lá na época, há milhares e centenas, dezenas, milhares de anos, ele tinha o solo como o seu colchão, para dormir à noite, mas tinha o céu como sua coberta, as estrelas, o humano das estrelas. E aí, então, começam a surgir as primeiras apreciações do ser humano em relação à astronomia. Ou se a matemática é a rainha das ciências, como de fato é, a astronomia é a mais antiga das ciências. Então, a nossa proposta é trazer essa discussão. Voltou a astronomia a fazer parte do currículo escolar a partir dos documentos oficiais de 1996, dos parâmetros curriculares nacionais. Começou a se trazer novamente a astronomia para o currículo, para as escolas, mas os professores não estavam preparados para isso. E agora, depois de tantos anos, quase 25 anos, 24, 25 anos, temos a base nacional curricular comum, temos os currículos estaduais, no nosso caso, o currículo estadual paulista, colocando a astronomia na área de ciências, na natureza, que ela transita de uma maneira muito interdisciplinar e transdisciplinar. Temos ali matéria e energia, vida e evolução, e terra e universo. Não vai ser restringido somente a discussão da terra e universo. Como vamos agregar a astronomia e levar a discussão na parte de matéria e energia, de vida e evolução, que envolve, por exemplo, a astrobiologia? Então, é por aí que será a nossa discussão. Então, esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo ainda, isso aqui é um rascunho, não está terminado, está acabado, nem o título. Coloquei aqui, então vou trazer aqui para nós. Então, aqui é a questão da linguagem translacional, a ciência na base nacional curricular comum. O que eu coloco translacional é que a ciência, ela passa, ela tem que ter uma linguagem compreensível, então a ciência passa por constantes processos de desenvolvimento e, consequentemente, pelas revisões dos paradigmas, como Tom Bascom coloca muito claramente lá na estrutura das revoluções científicas, na sua obra principal. Vou tentar aumentar aqui, mas vou colocar aqui no modo que ela chega. Então, de diversas maneiras, a ciência vai acabar alcançando a sociedade, transformando a sociedade, levando, por fim, então, a ela reconsiderar seus valores, padrões e normas de comportamento. Então, como proceder, que é uma das questões que eu coloco, com a translação do conhecimento científico para o conhecimento comum da sociedade? Nós temos aqui, nós estamos num momento histórico muito preocupante, a questão do negacionismo científico. Estamos aí colocando o movimento antivacina, o terraplanismo e outras coisas mais. É a sociedade carecendo de uma melhor compreensão da linguagem da ciência. Então, essa linguagem translacional que eu denomino, o conceito de translacionalidade, ela vem da pesquisa voltada para a área de saúde, que eu estou tentando trazer para a área da educação. Então, de que maneira a ciência e a sociedade possam, de fato, conversar entre si? Então, divulgar e popularizar a ciência não é o mesmo que banalizar ou vulgarizar a ciência no sentido pejorativo da palavra. Ou seja, eu quero dizer que, mesmo a linguagem mais simples, ela deve possuir uma lógica e ser compreensível para a sociedade. Até Kuykfeld coloca ali no seu trabalho que o maior desafio da popularização da ciência é explicar para o maior número possível de pessoas como funciona o processo científico que produz novos conhecimentos acerca do mundo real. Foi o que nós comentamos até outro dia, eu, professora Sari e a professora Juliana, que conhecimento, informação não é necessariamente conhecimento, vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas como nós vamos processar essa informação e transformá-la em conhecimento? Isso sim. Então, divulgar e difundir o conhecimento não se restringe a simples transposição e disseminação a partir de um centro irradiador às partes periféricas. Ou seja, é a transposição. Faz-se um rasgo no conhecimento, de um sai de um ponto sai para o outro, não se considera muito que está ao redor em termos de linguagem, outros conhecimentos que podem ser agregados, e chegar lá na ponta tem algum problema. A falta de compreensão absoluta sobre o que está se colocando. Então, a questão da translação, ela procura estabelecer uma rede interativa de conhecimento e o conceito de translação, então, é mais apropriado, porque a mudança, como coloca Andrade, é transladada de uma maneira que um determinado centro é nucleado coletivamente através de movimentos circulares num encadeamento de forças. Redes. Praticamente redes. Então, a translação aprimora a teoria do conhecimento, porque ela possibilita uma conversa mais profunda e melhor entre ciência e sociedade, e aí coloca, então, o aspecto do que é a teoria do conhecimento. Então, a teoria do conhecimento, podemos colocar como sendo uma investigação da natureza, suas próprias fontes, a própria validade e a veracidade do conhecimento. A própria CAPES coloca até no seu documento diário, documento 46, que a área do ensino é, portanto, essencialmente de pesquisa translacional que transita entre a ciência básica e a aplicação do conhecimento produzido, de modo que possa estabelecer pontos entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para aplicar em processos educativos voltados às demandas da sociedade. A própria CAPES reconhece isso. Então, aqui algumas fundamentações teóricas que eu utilizo, no caso, a própria CAPES, Thomas Kuhn, Ligottsky e outros pesquisadores na área da pesquisa de educação científica voltada à astronomia. E aí eu trago algumas reflexões, que a gente pode conversar, mesmo depois de terminar esse nosso bate-papo, futuramente, para pessoas que podem entrar em contato conosco. A pesquisa translacional pode ser adequada à educação e ao ensino de astronomia. O que são habilidades e competências e como essas são importantes aos professores? Que tanto a Base Nacional Curricular Comum quanto o próprio Currículo Paulista e de outros estados colocam muita ênfase na questão de habilidades e competências. Aí vem uma questão que eu chamo também muita atenção. Os professores possuem as formações, capacidades, habilidades e competências necessárias para abordar interdisciplinarmente a área de ciência e natureza colocadas na BNCC nos currículos. E também, nesse campo, partiam para o enfoque de ciência, tecnologia e sociedade contido na própria BNCC e também nos currículos, que é o enfoque CTS, a questão do letramento e da alfabetização científica. Então, a questão inter-transdisciplinar da astronomia na Base Curricular Comum. Para valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo, ou seja, a contextualização, tem que ter o exercício, exercitar a curiosidade intelectual, eu costumo falar que cientista, se não for curioso, não consegue ser cientista, saber utilizar os conhecimentos das linguagens verbal, oral e escrita, e agora, logicamente, também a questão da Libras. Temos muita gente boa produzindo ciência de altíssima qualidade em termos de divulgação científica na linguagem Libras, conheço alguns, inclusive. Não só astronomia, como ideologia em outras áreas também. E, logicamente, saber usar as TICs, as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação, de uma forma crítica, reflexiva e significativa. Então, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, Então, essa questão da culturalidade, da apropriação cultural adequada, tem que ser levada em consideração. Argumentar com bases e fatos, dados e informações confiáveis. Recentemente, tivemos a divulgação em 14 de setembro, a provável descoberta de fosfina em Vênus, que pode levar a induzir, que pode ter alguma forma de vida básica, microbiana, mas disso aí sai de uma tal maneira do controle do âmbito da ciência, que a gente vê na internet as coisas mais, dizemos assim, estapafúrdias e criando informações que não são confiáveis. Colocada muito em postos de vista e decisões de pessoas que não têm esse embasamento e isso aí acaba proliferando mais, criando-se, inclusive, fake news. A pessoa deve se conhecer, se apreciar com autocrítica e trabalhar em grupo e exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e agir pessoal e coletivamente. Então, como colocado, em ciência e natureza, dividido em três áreas, matéria, energia, vida, evolução, terra e universo, só que não são instantes, todas se integram interdisciplinarmente e translacionalmente e transdisciplinarmente porque ela interpreta epistemologicamente o resultado do conhecimento humano por excelência. Então, aí vem novamente a contextualização histórica, social e cultural e aí acaba, então, estabelecendo competências específicas, no caso aqui, trabalhei com o ensino fundamental e vai chegar num certo momento o ideal de ciência no âmbito do conhecimento pode se tornar um estado da arte. Pode ser levado e deve ser levado ao estado da arte. Aí eu pergunto, competências e habilidades ou habilidades e competências? Muitas vezes as pessoas têm habilidades, mas não possuem a competência necessária para desenvolver, apresentar ou discorrer essas habilidades. Então, eu procuro sempre trabalhar as habilidades e competências, não competências e habilidades. As habilidades vêm primeiro, todas as pessoas possuem habilidade em alguma coisa. E nesse ponto que vem, então, essa questão da competência. O que eu vou colocar aqui? a competência é um conjunto que vai envolver as habilidades no sentido da técnica, a capacidade e de saber como. Nesse momento aqui, vamos buscar o conhecimento, aí que eu falo, a informação sozinha não é o conhecimento, mas a informação quando devidamente filtrada, considerada, saber o quê e saber o porquê das coisas, nesse conjunto, interpretada, digerindo a informação, transformando o pensamento, pensamento crítico, reflexivo, gera-se o conhecimento. E nesse aspecto vai partir para as atitudes, do querer fazer, da identidade, da determinação. Então, competência é esse conjunto, esse triângulo aqui, esse tripé. Se faltar um desses aqui, a competência não pode ser desenvolvida. Então, são preocupações que nós temos que colocar como professores na sala de aula. Primeiro, nós temos que possuir isso aqui, vendo as habilidades dos alunos, o seu grau de informação que eles possuem como conhecimento, quando transformar em conhecimento, as atitudes que eles terão perante a sociedade e o mundo, gerando nesses estudantes, então, nesses alunos, as suas competências. Então, astronomia na BNCC, entrando-se também no Currículo Paulista, que é praticamente o Currículo Paulista, é uma compilação da BNCC, muito bem feita, por sinal, tanto a BNCC, também 12 milhões de participações, quanto o Currículo Paulista, interdisciplinarmente, os enfoques e abordagens astronômicas interagem com as demais áreas do conhecimento. E transdisciplinarmente, transcende, porque esses enfoques e abordagens, através das suas unidades temáticas, porque elas não pareçam isoladas, elas se integram entre si, a integração entre si. Então, desenvolver competências no decorrer dos nove anos lá do ensino fundamental, astronomia, para compreender a ciência e a natureza como um empreendimento humano, então, é necessário conhecer o aspecto humano da ciência, desde a sua formação, desde o seu surgimento, o pensamento da Grécia clássica, os primeiros filósofos, lá, começando com Thales de Mileto, trouxe a questão do pensamento racional, saindo da concepção do mito para interpretar a natureza, vindo para a questão do racional da interpretação da natureza, colocar isso como um embrião da ciência, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência, da natureza, isso aí objetivando construir, então, uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, analisar e compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural. Esses são dados que estão, informações que estão lá na BNCC. Construir argumentos, então, tem que ter uma grande capacidade de construção de argumentos. E quem vai ajudar, a discípula que vai ajudar muito na construção de argumentos, entender o que é argumentos, trabalhar a lógica em cima disso aí, é a filosofia. Filosofia, particularmente, no caso envolvendo a ciência, a filosofia da ciência, a história da ciência. Vamos estudar o processo da construção do conhecimento científico. Conhecer, apreciar, acordar-se de si e agir pessoalmente, coletivamente, são dados que estão lá na BNCC. Nesse momento, vem a preocupação, o problema da formação, capacitação e habilidades e competência dos professores, nós professores, inclusive. Então, coloco a questão, os professores possuem as formações, capacitações, capacitações e habilidades e competências necessárias aos enfoques e abordagens inter-transdisciplinar na área de ciências da natureza, estabelecida tanto na BNCC quanto no currículo paulista. Segundo alguns dados, nós temos no Amorio Brasileiro da Educação Básica, existem deficiências, principalmente, na área do ensino público. Então, 37,8% dos docentes do ensino fundamental e 29% do ensino médio não possuem titulações específicas para as disciplinas que ministram segundo o Cruz e colaboradores. Vocês teriam uma ideia, um percentual altíssimo, o professor não está preparado para ministrar aquela disciplina porque não possui titulação específica, eventualmente, possui o conhecimento, sim, mas a titulação para trabalhar isso aí talvez seja algo a se pensar bastante. E muitos pesquisadores, então, se empenham nessa questão de estudos e pesquisa em educação científica e astronômica e demonstram por seus trabalhos o problema da qualificação dos professores, como já conhecido o Lang, o Nardi, o Bretonis, o Gonzaga e o Voschi e o Vilaça, um pessoal muito legal também, conheço muito nessa turma aí. E nesse momento que é importante, então, a formação continuada dos professores, a primeira formação básica do professor já na universidade, na sua licenciatura e depois a questão da formação continuada sempre, então, está se oferecendo ao professor, os órgãos públicos, os municipais, os estaduais, programas de formação continuada. A gente teve a grata oportunidade de ministrar um curso para a formação continuada de professores aí na região de, na diretoria de ensino da região de Mauá. Então, oferecer cursos de astronomia voltados para os professores, mas que tenham bases humanísticas, históricas, filosóficas, ou seja, não somente apresentar os conteúdos de astronomia para atender o que se coloca na base ou lá também no currículo. Mas tem que ter uma profundidade, uma contextualização com base humanística, histórica, filosófica, reflexiva e assim por diante. Então, um curso para professores não deve primar somente pelo conteúdo, deve proporcionar mudanças das ações e da prática docente de cada professor. ou seja, o professor vai se tornando protagonista da construção do seu próprio conhecimento e ele vai instigar isso no seu estudante, no seu aluno. Algumas conclusões, transmitindo conhecimento não deve ser uma simples transposição, transferência ou transmissão, porque há que se considerar que os agentes da reflexão, do pensamento crítico e da participação numa rede interativa. Então, o conceito de translação que eu procuro colocar, estou tentando, trazer isso para a área da educação, ele é mais adequado porque a mudança é transladada coletivamente no encadeamento de forças. O próprio PISA contesta, comprova, dados de 2019, que dentre 79 países o Brasil está na 66ª colocação em ciência, enquanto que no Exame Nacional do Ensino Médio do Enem de 19, em ciência e natureza, a matriz em que se encontra a astronomia, a nota média foi de 477 pontos dos mil possíveis, ou seja, 47,7%. Muitos pesquisadores em educação científica constatam, já cheguei a fazer trabalhos nessa área também, que expressiva parcela dos docentes possuem concepções equivocadas e firmadas com base no senso comum sobre astronomia e também tem o problema da questão do livro didático que possui muitos erros conceituais e interpretações equivocadas. Então, o problema não é somente dos estudantes, não. Somos de nós, professores, que temos que sempre estar nos qualificando. Então, o que eu chamo de a práxis científica e educacional permite transladar o conhecimento científico para o conhecimento comum da sociedade através de cursos, palestras e atividades e espaços de ensino não formais, observatórios, planetários, museus de ciências e outros. Então, isso aí é uma pincelada de coisas que eu estou ainda tentando aqui. E vemos hoje, a partir da BNCC, e do nosso currículo paulista, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que o ensino de astronomia vem com toda força. Ele vem aí principalmente na unidade temática Terra e Universo e ele vem desde o primeiro aninho do ensino fundamental. Então, é muito importante a partir de agora nós professores compreendermos essa questão dessa problemática do ensino de astronomia e pensar desde lá do ensino fundamental como estão vindo essas habilidades e como nós devemos proceder diante dessa questão. Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar a tela sobre um apanhado aí que nós fizemos com relação a essas habilidades para a gente poder discutir aí. Então, vamos lá, pesquisamos aqui algumas habilidades. O currículo paulista desde o ensino fundamental, na unidade temática Terra e Universo, vemos a partir do segundo aninho duas habilidades que entram no campo da observação, observar a posição do sol no céu. Ele começa a posição, o movimento do sol no céu. Partindo do terceiro aninho aí, já identificando características da Terra, formas e representação dos planetas através de mapas, fotografias e por aí vai. E ele inclui aí aspectos, já começa a incluir aspectos culturais dos povos em relação aos corpos celestes. Só é uma parte vinculada muito interessante à etnoastronomia. Isso! Tem trabalhos muito interessantes, inclusive o professor Valmir Tomasi Cardoso, que tem lá a sala de professor na TV Escola, a tese dele no doutorado trabalhou a questão de etnoastronomia. Eu mesmo já tive a oportunidade na região amazônica, estive ali numa comunidade dos povos de sanas, e até encontrei um livro chamado Universo na Cultura de Sanas, vai estar aqui guardadinho na minha biblioteca. E conversei lá com algumas pessoas ali, o Pajé, o pessoal da comunidade, explicando, para eles me explicarem como é a visão deles em relação ao mundo. Em 2003, se não me falha a memória, no Planetário de Campinas, que eu estou aqui em Campinas, trabalhei um tempo lá, eu cheguei uma noite muito agradável receber um grupo de chavantes, onde eu fiz no Planetário uma apresentação do céu, depois veio o tradutor deles lá, traduzindo o que eu falava, depois entreguei lá o ponteiro para eles, luminoso, para mostrar o céu, entrei na mão de um deles para ele mostrar o céu, aí posicionei o Planetário para a região deles, o Amazônia, para as coordenadas das latitudes locais deles, e eles foram explicando para mim. Então, essa questão da culturalidade tem se levado em consideração, não é só a da etnoastronomia nossa, a etnoastronomia dos povos pré-colombianos, dos povos antigos, dos chineses, e por aí vai. A nossa visão da etnoastronomia nós temos das constelações muito calcada ali na greco-romana. E já é interessante que já aparece no terceiro aninho do ensino fundamental. Estamos saindo do lado de terra e universo, partindo para a questão transdisciplinar e interdisciplinar, indo lá para a área de humanas, história da ciência, história da humanidade. Aí, continuando, no terceiro aninho, observar e registrar períodos diários de noite, sol, demais estrelas, lua e planetas que são visíveis no céu. Aí já começa a questão da diferenciação de planetas, estrelas. Terceiro aninho, também identificar ciclos diários e corpos celestes. No terceiro, tem bastante habilidades. Outra é reconhecer, como os avanços tecnológicos, lunetas, telescópios, mapas, possibilita a compreensão científica sobre o céu. Olha que interessante. Sim. Olha, está lá. Tem que colocar a construção do conhecimento científico ao longo da história humana. Isso é filosofia da ciência. História da ciência e filosofia da ciência. Então, a gente consegue visualizar a espiralização dos conhecimentos, como vem bem do básico e vai se consolidando e fazendo esse movimento para ir aprofundando esses conhecimentos e para que, quando eles retornem nas séries mais à frente, nos anos mais à frente, eles consigam ter um vazamento teórico daquilo que eles precisam saber. Exatamente, Juliano. Você resumiu muito bem o que eu compreendo como translação do conhecimento científico. A transposição, você pega o negócio e faz um rasgo no conhecimento, você explica isso e joga lá para frente e esquece o percurso. Pega um atalho. A translação é justamente esse movimento que se faz circular em espiral. Você vai avançando o conhecimento de acordo com a sua faixa etária e o seu nível de escolaridade e assim por diante. Então, chega num certo momento, essa questão da translação você vai agregando e nesse agregar você vai também aprimorando a sua linguagem social e científica. Você vai fazendo as ligações e isso se faz através de uma rede que envolve o professor, a família, a sociedade, os amigos. E você vai criando, então, esse conceito de translacionalidade, ou a translação do conhecimento científico que eu estou, volto a repetir, tentando trazer para a área da educação. Aí já entramos no quarto aninho, que já vem a parte de explicar a relação entre movimentos observáveis do sistema Sol, Terra e Lua e associá-los ao períodos regulares, marcação do tempo e da vida. Aí já entra na parte do movimento do Sol, Terra e Lua, com relação ao calendário. No quinto aninho, já identificar algumas constelações no céu. Aí já a parte entra novamente observação do céu, utilizando mapas celestes, aplicativos digitais e outros mesmos, e a visualização direta do céu. Olha que importante a questão da observação do céu, entrando aí no quinto aninho. E tem algo interessante, isso aí é a minha experiência que eu tive em observatórios, até atualmente no Polo Astronômico de Amparo, vocês são convidados, professores, vocês todos a conhecer. A pessoa vai no Polo, vai no observatório, já quer saber, eu quero comprar um telescópio, eu quero fazer, aí você tem que explicar para a pessoa que durante milhares e milhares de anos, o que se fez em astronomia observacional foi feito sem equipamento nenhum nos seus olhos. Equipamento de cálculos e tudo mais, como uma balestilha, sextante, quadrante, esfera milhares, assim por diante. A astronomia observacional mesmo, podemos datar uma época, assim vamos colocar, lá em 1609 com Galileu. Primeiramente ele apontou um telescópio para o céu e fez ali a sua revolução científica. Por isso que em 2009 foi o ano internacional da astronomia. Então, nossa astronomia observacional tem somente aí, por telescópica, somente 409 anos, 411 anos. Então, a beleza de observar o céu é a vista desarmada, de reconhecer o céu como os povos antigos faziam. Inclusive, eu já tenho uma proposta já de muitos e muitos anos de a Unesco tombar o céu como patrimônio imaterial da humanidade, porque a poluição luminosa está acabando com a nossa visão do céu. O estudo indica que 90% dos americanos jamais viram a Via Láctea à vista desarmada por causa da poluição luminosa. Mas isso aí é uma questão para outra ocasião falar sobre poluição luminosa. Esse aspecto prejudica a astronomia. Continuando. E aqui ele enfatiza que mais para frente nós vamos observar que eles colocam utilizar aplicativos digitais e não só se basear nesses aplicativos digitais, mas também voltar a exercer a curiosidade dos nossos olhos partindo sem instrumentos. Porque hoje nós estamos numa era tecnológica que nós temos anseio por aprender mais dispositivos, mas nós precisamos também não seria voltar a desconectar um pouco e utilizar os nossos sentidos para fazer essas observações. como você falou, voltar antigamente, 400 anos de astronomia observacional. Eu tenho minha carga, todos os professores têm as suas bujingangas, então você pode muito bem explicar movimentos da Terra, um desses movimentos da precessão, por exemplo, usando um pião, pião de brinquedo, começa a perder sua velocidade e vai tendo um movimento que é equivalente aqui, nós comparamos ao movimento de precessão da Terra. Isso aqui é um, não sei se estão conseguindo ver, isso aqui é um, comprei numa loja de material de imóveis usados, só que é para fazer novela, vou lá, novela de lá, coloco o novelo aqui, vai passando, coloco o elástico aqui, isso vai explicando alguns movimentos da Terra. Dá para fazer muita coisa, aprender a fazer um relógio de sol com garrafa PET, assim por diante, dá para fazer muita coisa despertando a curiosidade, se não for curioso, como eu disse, não consegue ser cientista. como nós estamos num momento aí em que nós fomos incentivados pela SEDU para trabalhar a recuperação e aprofundamento, nós tivemos, então, até esse momento, trazendo todas as habilidades relacionadas à astronomia aí, até o quinto ano. E aí, a partir de agora, são todos do Ensino Fundamental 2, é a área que nossos professores realmente atuam, então, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, com Física, no caso, mas para a gente ver como essas habilidades que serão suporte para a gente são importantes e que muitas vezes no Ensino Fundamental elas são pouco trabalhadas ou também podem ser mal trabalhadas e aí acaba gerando uma deficiência Então, é a capacitação continuada que vai trazer esse conhecimento aos professores, né? Então, nós trabalhamos com os estudantes e vamos trabalhar os professores, vamos fazer cursos, vamos aproveitar muitos espaços de ensino não formal, museus planetários, trazer profissionais para conversar, como vocês falaram aí de uma pessoa que eu admiro muito realmente, que é o Canário, o professor João Canário da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que criou essa fabulosa Olimpíada de Estudamento. Então, até aqui, a luneta feita aqui um tubo de PVC e lente de óculos que o Canário ensina isso aqui lá na sua apostila que tem várias coisas lá, pessoal, pode baixar em PDF lá vocês vão encontrar material fabuloso da apostila do Canário de Estudamento para poder aplicar em sala de aula. Então, muitas vezes não precisa estar colocando ali um aplicativo para apontar para o céu e indicar qual as estrelas, não, ensina a criança, o estudante, mesmo o adulto a fazer um mapa celeste, desenhar, desenhar as constelações, saber localizar e começa com a vista desarmada. O principal equipamento para se fazer astronomia observacional, nós já nascemos com eles. São os olhos. Com certeza. Com certeza mesmo. Orlando, aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre curso de formação continuada, a gente sabe que tiveram vários professores da nossa rede que aproveitaram a oportunidade que a Soninha trouxe você para dar um curso de astronomia aqui na nossa rede durante algum tempo e muitos deles com certeza vão se lembrar de você, desse curso. Eu guardo esse pessoal com grande carinho. Nós temos um grupo no WhatsApp que eu costumo chamar de Astro Prof. São os astro-professores. Depois também ministrei esse curso em Amparo. E agradeço muito a professora Eveline, a Sônia, a Sônia Cabral, a nossa Soninha, a grande nossa. Aliás, conheci a Juliana através da Soninha, inclusive, lá fazendo um bate-papo em Ribeirão Pires em 2015, por aí. Então foi um curso muito bem, tenho muito carinho, uma ótima lembrança. Quando quiser de novo, pessoal, é só chamar que eu vou fazer outro curso aí e a hora do café, do intervalo, é muito boa, viu, pessoal, faz uns lanches legais. Acho que sempre que a gente vai tratar a astronomia nas nossas aulas de ciência, os alunos já começam a pensar em mil perguntas para fazer. Não, mas e isso, e isso, e aquilo. e aí a gente tem toda uma questão também que o Orlando já trouxe um pouquinho a respeito dessa problemática das fake news que têm sido divulgadas e muitas, muitas delas são sobre astronomia, não é, Orlando? Tem muita coisa errada que infelizmente é divulgada, muitas coisas assim por descuido mesmo, o pessoal está divulgando, não por má-fé, mas está ali, está fazendo uma interpretação equivocada, mas tem muita coisa também que, aí já é má-fé mesmo. E aí já se sabe que até pouco tempo foi divulgado que uma fake news ela se dissemina seis vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. isso é muito, muito preocupante. E é normal isso aí, eu via com estudantes, pessoas que iam nos observatórios que eu frequentava, trabalhei, vinha com uma informação e disse, aprendeu isso, aí eu vi na internet. E eu costumo falar, a internet, ela necessariamente não é uma fonte de conhecimento, ela é uma fonte de informação, aí você tem que saber tirar a informação adequada disso. Como você irá processar essa informação que você vai transformar em conhecimento? É muito essa preocupação. Orlando, só complementando o que a Juliana colocou sobre a questão das fake news, nós vemos muito isso no ensino de astronomia com relação às imagens, tanto imagens de internet, aquelas concepções artísticas, que muitas vezes são interpretadas como reais, e nos livros didáticos também, nos materiais, alguns materiais, vemos também o tratamento das imagens que não são bem explicadas com relação com relação à escala, principalmente com relação à órbita da Terra, em relação ao Sol. Num curso que eu fiz no IAG, uma das temáticas, uma das questões que foram colocadas de conhecimento prévio foi a... como que seria a órbita da Terra? e a gente entra nessa questão, né, da... ela é uma elipse, porém, com a excentricidade muito baixa, que, na verdade, ela tende mais ao círculo, né, e quando se fala elipse, por exemplo, a gente imagina já o achatamento, então, tem muitas questões interessantes, são pontos de atenção, né, para nós tomarmos cuidado. Sim, essa questão da órbita da Terra, tanto no livro didático como muitos professores não conseguem explicar direito a ocorrência das estações do ano, você tem ideia. É muito normal falar, por que está calor aqui, né? Ah, porque nós estamos mais próximos da Terra, mas é inverno lá no hemisfério norte, né, então, quer dizer, um hemisfério saiu para próximo do Sol e o outro ficou afastado, então, não consegue explicar a questão da inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da eclíptica e assim por diante. Essa questão da órbita também é muito preocupante, uma elipse, a órbita da Terra, uma elipse de baixa excentricidade, arredondando aí 0,017, que se eu fosse transferir para uma folha de papel aqui, um sulfite em termos de escala, daria praticamente uma circunferência. E aí nós vamos observar no livro didático aquela elipse altamente acentuada, né, a Terra ocupando quatro pontos ali naquela elipse, né, todas o mesmo tamanho, se tivesse pelo menos uma terrinha um pouquinho menor ao fundo lá, mostrando que está sendo vista de uma maneira inclinada, então, esses conhecimentos aí não são colocados, então, tem muitos erros realmente nos livros didáticos, né, então, isso é normal. Essa questão das imagens, isso aí é muito preocupante, até em observatório, porque a pessoa vai visitar um observatório quando aberta ao público os estudantes, fazer uma atividade, né, de visita técnica, didática, pedagógica, ela vai com o imaginário de um observatório, e esse imaginário muitas vezes é colocado pelas imagens que ela vê na internet, numa revista, que não sabe que aquelas imagens são imagens processadas. Quando a pessoa vai olhar ao telescópio manebuloso a um planeta, ela não vai ver aquilo que coloca a imagem. A imagem é feita com uma câmera CCD, atualmente assim, antigamente eram filmes de película, que vai, cumulativamente, mantendo, acumulando os fotos ali e vai fazer uma imagem final. Mas é isso, eu não vejo isso na revista, a pessoa fala. Mesmo as imagens do Hubble, a pessoa pouco sabe que o Hubble faz imagem monocromática em escala de cinza. Depois, essas imagens são processadas, logicamente, com uma alta tecnologia, onde vai analisar o comprimento de onda dos elementos químicos que estão compondo aquela imagem lá, uma nebulosa, um planeta, e aí ele vai colocar depois, então, pela tecnologia, vai colocar as cores em cima daquilo que se aproxima praticamente ao que é a realidade. Mas a imagem original é monocromática do Hubble. E hoje, estamos no site do Hubble, aquela coisa maravilhosa e tem que ser maravilhosa, enviar o James Webb, o telescópio James Webb vai ser mais maravilhoso ainda, mas a pessoa vai com esse imaginário da imagem que ela viu de um telescópio espacial, mesmo da Terra, numa revista, vai no observatório e não vê aquilo, muitas vezes sai decepcionada. Então, por isso que eu falo que quando a pessoa vai visitar um observatório, a atividade, o ato de observar para o telescópio é a última atividade. Então, tem que ter uma atividade de mais ou menos de duas a três horas com o público ou com as escolas, de modo que a pessoa vai aos poucos no observatório conhecendo o espaço, recebendo as instruções da equipe técnica habilitada para aquilo, vai fazer o reconhecimento do céu ao visto desarmado, o último passo vai ser fazer a observação. Ah, mas eu quero comprar um telescópio igual a esse. Não precisa comprar, você nasceu com os olhos. E o primeiro equipamento que você vai comprar depois, quando tiver algum conhecimento básico necessário, é um binóculo. Um binóculo 7x50, adequado para a astronomia, que dá para se fazer muita e muita e muita coisa. Eu, mesmo essa semana, comprei mais um binóculo. Tenho quatro binóculos agora. Um para cada atividade. Então, tem que tomar esse cuidado realmente para, de um lado, tirar o encantamento da pessoa, que a pessoa vai encantar, como ela pensa que vai observar e tudo mais ou aquilo, mas também, ao mesmo tempo, não deixá-la naquela ilusão e, aos poucos, trazendo para o conhecimento mais acessível, mais próximo à realidade. E os livros didáticos? Nós temos alguns centenas ou milhões de professores ensinando, mas quantos milhões e milhões de livros são publicados anualmente com essas informações erradas e nós não damos conta de corrigir tudo isso? Então, essa questão do livro didático tem que ser levada não só no campo da astronomia, mas em outras áreas da ciência que também deve ter os seus problemas no sentido da química, da biologia, muitos mais, o professor ou o técnico ou a pessoa habilitada da área que vai saber ter o olhar crítico sobre aquilo. Então, por isso que é importante, volto a falar, o curso de capacitação, a visão crítica, reflexiva sobre a questão do ensino de astronomia e ciências em geral. Com certeza. E aproveitando isso, nós vamos deixar no link dos comentários, pessoal, é uma série de materiais envolvendo ensino de astronomia. Nós paramos no quinto aninho, agora vamos para o sexto ano. Aqui no sexto ano já aparece a primeira habilidade selecionar argumentos e evidências científicas que demonstrem a esfericidade da Terra. Olha que importante. Argumentos. Argumentos. Já no sexto ano. E depois reconhecer e explicar os movimentos de rotação e translação da Terra. e a inclinação do seu eixo. Isso. Vai trabalhar a questão de movimentos da Terra. Isso. Já tem N movimentos em função do referencial que se utiliza. E a rotação e translação é o mais conhecido desses dois movimentos. Aí tem outro, variação, distância félica, periélica, precessão, mutação. Isso. Aí, continuando, no sétimo ano, dentro do tema Terra e Universo, ele está relacionado mais com as mudanças climáticas, com a parte de fenômenos térmicos. Aí, pulamos aqui para o oitavo ano, né? Que temos aí a habilidade já de construir modelos em diferentes meios, incluindo aí ferramentas digitais, com base na observação da Lua no céu. E falar, e explicar as fases da Lua. Aí já entra aí a questão das fases da Lua, movimento Terra e Lua. Sim, sim. Porque as pessoas pensam assim, ah, só tem quatro fases. Não, a fase da Lua, na verdade, ela é um instante. A Lua está ali revolucionando a Terra, se deslocando ali em torno de 1,2 km por segundo. Aí chega num certo momento e faz aquela fase que é justamente que se faz uma quadratura, uma conjunção ali, sistema Sol-Terra-Lua. Então, é um momento. Então, a Terra tem N fases também e essas quatro principais é que mais conhecidas pelo senso comum. E todo o mistério envolvido, que as pessoas criam lendas a respeito do lado escuro da Lua, né, Orlando? Tem até que fica essa temática. É, porque o pessoal pensa que a Lua é o seguinte, se olharmos para a Lua hoje, amanhã, depois de 1, a gente vai ver sempre o mesmo lado da Lua. A Lua mostra para nós aqui, que estamos aqui na Terra observando, em média, no máximo, 59% da sua área, né? Isso porque o movimento de rotação da Lua que ela tem, ela é quase no mesmo tempo que ela demora para fazer a sua revolução em torno da Terra. Então, o casamento desses dois movimentos quase no mesmo tempo faz com que ela mostre sempre a mesma face para nós. Isso aí é ocasionado por uma chamada ressonância órbita-rotação da Lua, né? Então, as pessoas pensam que o outro lado da Lua, que é o lado oculto da Lua, que nós não conseguimos observar aqui da Terra, mas sondas já foram desde os anos 60, já fotografaram o lado oculto da Lua. A China, o ano passado, esse ano, não me lembro direito, já colocou sonda no lado oculto da Lua, que é o lado que é oculto da nossa visão aqui da Terra, mas ele recebe a luz do Sol, normalmente tudo, né? As pessoas não têm muito essa noção. Então, a Lua é um objeto extremamente interessante para se trabalhar e até porque vai voltar a ser o centro das atenções, já é o centro das atenções, que a previsão é que em 2024 se retornam as missões espaciais para a Lua, com o projeto Artemis, quando a primeira mulher vai pousar na Lua, vai caminhar na Lua, vai pousar. Então, muita coisa vai acontecer e a Lua vai ser a plataforma para futuros odisseias humanas, principalmente para Marte a partir de 2030. Então, tem muita coisa para se trabalhar ainda em relação à Lua. Dá para se fazer bastante coisa. Agora, esse filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Estrelas do Amanhã, que fala um pouco do movimento feminino dentro das descobertas científicas e dentro da astronomia propriamente dita. É um filme que eu dou a dica para quem quiser assistir. é um filme maravilhoso e que é, inclusive, legal para indicar para os estudantes. Sim. Essa questão da mulher na ciência, se me falha, é 11 de fevereiro, que é o dia internacional das mulheres e meninas na ciência. Isso tem que ser colocado de uma maneira mais consistente. O quanto as mulheres participarem para o desenvolvimento científico. Faça uma enquete com seus estudantes, me fale o nome de uma cientista. Uma mulher cientista. Eles vão ficar pensando. Fala o nome de um homem cientista. Vamos pegar A, Estenil, um monte de coisa. Então, tem que se destacar muito a questão da participação da mulher no mundo inteiro, particularmente no Brasil, aqui na construção da ciência nacional e internacional, do pensamento científico. Isso tem que ser levado muito em consideração. Então, vamos lá. Olha uma habilidade interessante para se trabalhar o texto do Joãozinho da Maré. Descrever e representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação e sua relação com a órbita e a ocorrência das estações do ano. Uma utilização de modelos tridimensionais. Nesse momento, dá para se construir muita coisa, fazer. Mas, ficar fazendo oficininha com bolinha de isopor, isso resolve muito. Fazer o planetário artesanal, ensinar as crianças a fazerem planetário artesanal. No ano passado, eu tive um aluno de TCC, da pós-graduação de ensino de astronomia da Cruzeiro do Sul, do campus virtual do Cruzeiro do Sul. O TCC dele foi justamente da construção de um planetário artesanal. Ele conseguiu muito, ele não só ajudou as crianças a construírem, como desenvolveu isso aí, como aplicação na sala de aula. Porque sabemos, por mais que tenhamos aí uma sociedade altamente tecnológica desenvolvida, muito da nossa sociedade, nas cidades menos abastadas, na periferia, não tem acesso às tecnologias, mas tem acesso ao céu. Tem acesso ao conhecimento, aos materiais recicláveis que pode utilizar para fazer esses equipamentos que vão trazer o conhecimento astronômico. e indo para o nono ano já aparece o céu de novo, Orlando. Identificar e relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, só do sistema solar. Aí já tem ampliação aí para o sistema solar, começando no nono ano. As distintas culturas, entra aí de novo a cultura na astronomia, né, agricultura, caça, mito, muito interessante, aí aponte com a filosofia, orientação espacial e temporal, entre outras. É, essa questão do mito é muito importante, até lembro o meu TCC de filosofia, quando eu fiz a minha graduação em filosofia, foi justamente a passagem do mito à ciência. Eu nem tenho mais, isso deve estar perdido em algum lugar, por aí preciso reescrever esse trabalho, já tem, digamos assim, muito tempo, né? Então, essa questão, o mito como sendo uma primeira concepção de ciência, porque, na verdade, o mito é uma maneira de se tentar interpretar a natureza. de uma forma lúdica, era a relação do homem com a natureza, da humanidade com a natureza, e, de repente, do mito parte-se para a razão. A parte começa lá com os pré-socráticos, com o Tardes e Mileto, depois vem Anaximandro, aí passa por Aristóteles, vem Platão, Sócrates, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? As pessoas que trouxeram essa racionalidade para a compreensão do mundo. Então, essa questão de estudar o mito leva para a questão lá da história da ciência e filosofia da ciência, no caso nosso, particularmente relacionado à astronomia, né? A questão da agricultura, da caça e da orientação espacial e temporal, realmente. Coloca aí. E, por último, no nono ano, pesquisar e selecionar argumentos novamente sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas, nas distâncias e o tempo envolvido nas viagens interplanetárias e interestelares. Olha, isso aí vai diretamente para o campo da astrobiologia. Isso. Temos hoje, até, fiz alguns comentários nessas duas semanas para a rádio Difusora de Ourofina, onde eu faço comentários educacionais e científicos, né? Fiz comentários sobre a questão de Vênus, que foi colocada na descoberta de fosfina, provável descoberta de fosfina em Vênus. E parti para o campo da astrobiologia. Até o dia 27 de setembro, tinham 4.349 exoplanetas descobertos e confirmados. O que são exoplanetas? São planetas que estão além do sistema solar. Então, a nossa concepção de planeta, a nossa definição de planeta é para o sistema solar. Fora o sistema solar e outras estrelas são exoplanetas. Alguns estudos indicam, por exemplo, que pode haver de 5 a 10 vezes mais planetas ou exoplanetas do que estrelas no universo. para vocês terem uma ideia. Então, isso aí é muito bom para a área da astrobiologia. Está se desenvolvendo muito. Em 2017, foi fundada a Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Inclusive, já fiz dois congressos. Um congresso em 2018 na Universidade Cruzeiro do Sul, no campus da Narafranco. E o outro congresso foi o ano passado no Instituto Astronômico e Geofísico da USP. Esse ano não teve, infelizmente, por causa da pandemia. Então, é o que acontece. Esses estudantes, mesmo os adultos, professores, estão vendo muita coisa de filmes e tudo mais e vão trazer, então, esse conhecimento no campo da astrobiologia. Eu deixei até aqui separada aqui uma apresentação minha sobre astrobiologia de 2016, não está atualizada. Se tiver oportunidade, eu passo uma coisinha rápida depois aí ou fica para uma outra ocasião numa palestra que eu posso eventualmente fazer aí em Mauá, o Ribeirão Pires sobre o tema astrobiologia. que foi apresentado no curso de 2016. Só está atualizado, só atualizar os dados. Mas é muito interessante. Essa questão, pesquisar e selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra. Argumentos. Argumento é lógica, é filosofia da ciência, é entender Aristóteles. Começa lá com Aristóteles, a questão da lógica aristotélica e por aí vai e outros conhecimentos voltados à lógica, voltados à filosofia. Quem não tem capacidade de argumentar não consegue defender as suas ideias. E aí, se não defender as suas ideias vai acabar acreditando, por exemplo, ou divulgando terraplanismo, o negacionismo científico do terraplanismo, por exemplo. Então, aí no ensino fundamental, nós temos mais essas duas habilidades, investigar e discutir os avanços tecnológicos aí entra mais na parte da tecnologia, a exploração espacial e a relação com o modo de vida humano. E, por último, descrever o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, nas etapas de evolução das estrelas. Já começa a entrar um pouquinho em astrofísica. E evolução estelar. E evolução estelar. Nucleossíntese dos elementos químicos. Exatamente. uma enquete que vocês podem fazer com seus estudantes ou mesmo com professores. Faço a seguinte pergunta, qual a origem dos elementos químicos da tabela periódica? Temos lá 118 elementos químicos, sendo uma boa maioria, acho que uns 27 lá, sendo sintéticos. Mas qual a origem dos elementos químicos? Procure saber a resposta de cada um. Não vou responder agora porque vai ficar uma enquete para vocês fazerem em sala de aula. Qual a origem dos elementos químicos no universo? muito interessante. Então, vamos lá. Até aqui, nós temos aí 20 habilidades no ensino fundamental para serem trabalhadas aí dentro do tema astronomia e dentro da unidade Terra e Universo. Aí, no ensino médio, nós temos aí uma fusão da unidade temática que no ensino fundamental era vida e evolução e Terra e Universo que no ensino médio virou vida, Terra e Cosmos. Nós temos aí duas habilidades dentro do componente de Física dentro com o tema Astronomia que é essa habilidade que pode ser trabalhada desde o primeiro até o terceiro ano que é a 201. analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Olha que interessante. É interessante que ele coloca ali aceitas atualmente. A ciência não tem o objetivo de deter a verdade absoluta. Ela está em constante processo de transformação como vimos logo no início da nossa fala. Então, hoje uma teoria científica pode ser inviabilizada por um outro conhecimento futuro em função até dos avanços tecnológicos do conhecimento. Sempre foi assim na história humana. Uma teoria científica procura explicar o universo dentro de um determinado momento histórico, social e cultural. Sabemos como sair no futuro. Então, por mais... Ah, isso aí é um negócio estapafúrdio. No passado falava assim, não, esse passado tem muita importância porque isso aí é a base do nosso conhecimento científico. Vamos assim, antigamente achava que a Terra era o centro do Universo e tudo girava ao redor dela. Sobre o nosso conhecimento de hoje, isso aí parece uma aberração. Mas vamos nos transportar para o conhecimento de dois mil anos no passado. Vamos colocar nosso pensamento, nossas cabeças, nosso olhar naquela época. Estamos num planeta onde temos a impressão que o céu está se movimentando, a impressão que se dá realmente que a Terra está o centro do Universo. Agora, para sair desse contexto e chegar até onde nós conhecemos, e essa questão da Terra como centro do Universo tem a ver com a teoria ptolomaica, tem a ver com Aristóteles, começa com Platão também, prevaleceu por centenas de anos até a Revolução Copernicana. A mesma Revolução Copernicana tirou só a Terra do centro do Universo conhecido, vamos falar do Universo conhecido, da época, e colocou o Sol no sistema solar. mas manteve, por exemplo, as órbitas circulares dos planetas. Era o pensamento na época que o círculo era a forma perfeita e, segundo Aristóteles, tinha que permanecer assim. Até pode chegar a Revolução de Galileu e outras também. Então, temos que respeitar o conhecimento antigo. Voltando, eu costumo falar o famigerado terraplanismo, ele parte desse princípio que além da Terra ser plana, ela está tudo parada e o Sol que está girando em torno da Terra, segundo algumas correntes. Então, aí já encontra todos os princípios do conhecimento aceito atualmente. E procura, é o que eu chamo, não de pseudociência, não de pseudociência, mas é uma fake science, uma falsa ciência que procura, muitas vezes, usar argumentos científicos para explicar alguma coisa totalmente anticientífica. Até tem um livro aqui que mostrei para você semana passada, recomendo a leitura desse livro aqui, chama-se Ciência Picareta, de Ben Goldeck, Goldeck, aqui, Ciência Picareta, leia esse livro aqui, Ciência Picareta, que muita vez acontece justamente isso, as pseudociências estão se valendo de argumentos científicos válidos para poder se justificar, e as pessoas que não têm a capacidade de argumentação, desenvolveram, se deixam influenciar muito por fake news, acabam acreditando. Vale para o movimento antivacina e por aí vai, então são preocupações e nós professores temos que enfrentar tudo isso. Vários aspectos, digo só na área de ciência e natureza, mas em todas as áreas da vida de um modo normal. Aí que eu falo, discutir modelos, teorias, tudo isso é formado através de um conhecimento que mesmo que não seja válido, porque ele perdeu a validade no decorrer da história, ele é a base do nosso conhecimento atual, porque mostra como se desenvolveu o conhecimento, a transformação e o desenvolvimento dos argumentos a partir da construção lógica do pensamento. Exatamente. Por isso é necessário filosofia, sociologia, nossa área de aula se integrando com a astronomia, com a física, com a química, com a matemática e por aí vai. Tem filosofia da matemática, tem a filosofia da astronomia, área mesmo, como área de estudo. E vemos aqui, vida, terra e cosmos. De repente, tudo isso está se juntando interdisciplinarmente e transdisciplinarmente também com outras disciplinas. Analisar e evoluir. E aí vai partir para a evolução estelar. Até está, inclusive, isso aí está no livro Uma Breve História do Tempo do Stephen Hawking. A nossa visão de universo é uma visão antrópica. Então, é mais ou menos o seguinte sentido. O universo só é do jeito que ele é porque nós estamos aqui para observá-lo e interpretá-lo à nossa maneira. Porque se não existíssemos, ele seria de maneira totalmente diferente. ou seja, a visão que nós lançamos do universo é a visão antrópica, a visão do ser humano. Por isso que se sente o centro do universo, o centro de tudo, porque é o que é a visão que eu tenho. Não encontramos outras civilizações com outras visões de mundo, de universo, e por aí vai. Então, chama-se princípio antrópico do universo. Então, o nosso conceito de vida também parte desse sentido. Lance a segunda, também mais uma enquete, lance a seguinte questão para professores e alunos, para qualquer pessoa, inclusive, eu faço muito isso para mim também. A seguinte pergunta, o que é vida? O que é vida? Vocês vão chegar a uma conclusão, eu também cheguei a essa conclusão, conclusão provisória, que não existe uma definição absoluta para a vida, o que é vida. Pode ser o sentido religioso, sentido sociedade, estilo de vida, pode ser o sentido biológico, reprodução da vida, e por aí vai. Mas, de fato, o que é vida? Coloca essa questão para os estudantes. Escreva, deixe o livre pensamento. Veja, vocês vão encontrar definições pessoais muito interessantes que dão um bom estudo, por sinal, inclusive, as nossas próprias definições. Então, essa nossa visão antrópica do universo, ela vai mudando com o tempo que ela só se histórica e cultural. e a questão da astrobiologia é a parte por aí. Hoje, a vida como nós conhecemos com base no carbono, de repente, pode encontrar o, hipoteticamente, encontrar o fosfrina em Vênus, que aí pode suportar seres anaeróbicos, quer dizer, utilizou oxigênio em ambientes altamente ácidos, já viu? Açufúrico em Vênus, 90% lá da chuva açufúrica. Então, tem muita coisa aí no Currículo Paulista do Ensino Médio para se discutir nessa questão da e as possibilidades, ali aspas, estruturas e composições e as possibilidades de existência devida utilizando representações, simulações, com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. Essa habilidade é bem rebuscada, né? Bem rebuscada. Aí eu pergunto, no tópico anterior, foi relacionado ali 20 habilidades. Mas quantas competências são necessárias para desenvolver cada uma dessas 20 habilidades? O professor terá essa competência, esse conjunto de competências para cada uma das 20 habilidades, são mais habilidades que tem ali no currículo, nós sabemos. Então, o professor está preparado para isso? Nós estamos preparados? Eu estou preparado? Muito estudo. Muito estudo. Justamente, o estudo é um alicerce, um vai alicerçando o outro, conhecimento vai alicerçando. Eu posso ter muitas habilidades em algumas coisas, mas me falta muito mais competência para realizá-las. Tenho que reconhecer isso. Tenho que me capacitar constantemente, ler cada vez mais. E é isso aí. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que fazer isso. Ler, estudar, conversar, bater papo. Então, saiam da sala de aula com atividade extras curriculares. Sala de aula importantíssima, lógico. Usem todos os instrumentos, equipamentos, as tecnologias digitais de comunicação. A pandemia nos obrigou mais ainda a isso e muitos professores não estão preparados, não estavam preparados para isso. E vão para os espaços de ensino não formal ou simplesmente saiam e façam uma contemplação do universo, do céu. A vista desarmada do céu do outono. É inspirador. Demais inspirador. Demais inspirador. Por isso que o céu considera o céu como patrimônio intangível da humanidade e que, infelizmente, estamos perdendo. Não só pela poluição luminosa, mas agora pelas queimadas, fumaça e por aí vai. E mais 42 mil satélites do Elon Musk estar limpo para o nosso céu nos próximos anos. muito complicado. É, e tem, falando nisso, Orlando, tem dois projetos que nós podemos colocar também, que são, um projeto é de Portugal, que é um projeto que, ele é um chamamento de estudantes, tipo aquelas competições, uma é chamada Dark Sky Rangers, né? Os estudantes têm que observar o céu e analisar essas questões, essas problemáticas, né? eles vão enviando dados para um site sobre a situação do céu noturno em diferentes regiões do mundo. É muito interessante esse projeto. Nós vamos colocar ele aqui também, porque é uma inspiração também. É como se fosse uma, um challenge. É, isso é bem interessante. Tem vários, tem até a Dark Sky Association, que faz um trabalho muito bom também, tem os embaixadores da Dark Sky Association, eu me inscrevi lá, foi até me colocar como embaixador para a defesa do céu escuro. Tem muita gente boa no Brasil trabalhando a questão do céu escuro e combate da poluição luminosa. Mas veja o contrassenso em outro aspecto. Eu vi um artigo material essa semana, uma pesquisadora fez um levantamento da questão do recolhimento em relação à pandemia, observando, a partir do céu, as mudanças e concentrações luminosas em regiões de vários países e cidades. As pessoas ficaram mais em casa, então pontos de luminosidade foram sendo se deslocando porque mostrava a concentração das pessoas e houve uma mudança drástica, demonstrando, então, um mapeamento da pandemia. O lado, se é que pode haver um lado bom da poluição luminosa, ajudou, em outro aspecto, a fazer, está ajudando a fazer um mapeamento da pandemia em função do comportamento das pessoas no seu isolamento social. Vou ver se eu encontro esse link também, me lembre, eu mando para vocês duas o link desse trabalho. Só para finalizar, vamos passar um pouquinho nos objetos de conhecimento, né? Sim. Desde o ensino fundamental, seguindo a progressão aí, começando lá no movimento aparente do sol, aí vai passando segundo, terceiro ano, quinto ano já entra na parte do céu, né? Céu noturno, constelações, mapas celestes, entra na estrutura da Terra e forma, aí no oitavo ano já vai novamente para o sistema solar, já amplia para o sistema solar, Terra e Lua, composição do sistema solar, e no ano também astronomia e cultura. E no ensino médio, a gente tem aí, ó, começando os modelos explicativos, a origem do universo, com a teoria do Big Bang, né? Expansão do universo e astronomia novamente, força gravitacional. São aí esses objetos de conhecimento que temos aí dentro do componente de física, né? No ensino médio, envolvendo astronomia. aí lembra daquela conversa que a gente teve que eu, que para, colocamos aí dois questionamentos, pensando no ensino de astronomia, colocamos aqui aquelas questões para pensar, professores, vamos lá, vamos problematizar. Os nossos alunos, eles conseguem diferenciar planetas de estrelas observando o céu? Os alunos conseguem localizar as constelações do Cruzeiro do Sul e Órion no céu? Até até o seu movimento de rotação, 24 horas, não, porque lá chama-se dia sideral médio, que seria um preciosismo enorme da natureza fazer a Terra ter uma rotação exata de 24 horas. A rotação, que é o movimento sideral do planeta, se dá em 23 horas, 56 minutos, né? em 4 segundos e mais alguma. Então, na diferença de 4 minutos aí, de um dia para o outro. Vai fazer uma certa hora no seu movimento de translação, a revolução da Terra em torno do Sol, que vai chegar um momento que uma constelação que eu observava, por exemplo, no céu, no alto do céu, no zênite, no horário, à meia-noite, por esse retrocesso de 4 em 4 minutos, aquela constelação estará no céu, no zênite, no alto, mas não à meia-noite, assim, ao meio-dia. Então, essa é uma questão que você colocada, né? Referenciar. E por que eu falo isso? Vamos pegar a astronomia da bandeira brasileira, vamos pegar a parte aí do patriotismo, as coisas boas do nosso país, temos que valorizar muito isso. A bandeira brasileira tem uma lei federal que estabelece todos os critérios da bandeira brasileira para fazer e tudo mais. E cada vez que tem um estado, alguma mudança na bandeira, como houve na Constituição de 88, tem que ser consultado um astrônomo para poder fazer a carta celeste para determinar as constelações e as estrelas específicas ali. E a bandeira brasileira ela mostra o céu do Rio de Janeiro do dia 15 de novembro de 1889 da Proclamação da República às oito horas da manhã, não da noite. Então, se vocês forem olhar o Rio de Janeiro, mesmo aqui na nossa região de São Paulo, Mauá, Campinas, o céu do dia 15 de novembro oito horas da noite, vocês não vão achar o Cruzeiro do Sul. Agora, se for oito horas da manhã que tivesse o eclipse total do Sol, aparecesse lá o céu e o céu do céu, vocês iam ver o Cruzeiro do Sul. E detalhe, mostra um céu como se fosse um céu espelhado, como se o observador estivesse para fora da Esfera Celeste e estivesse observando a Esfera Celeste em direção à Terra, por isso que as constelações na bandeira do Brasil aparecem invertidas. Então, olhamos aqui na Terra o Cruzeiro do Sul, tem lá a estrelinha intrometida, ela aparece para quem olha aqui à direita, para quem vê na bandeira aparece à esquerda. Então, tem que levar esses detalhes em consideração. Se os alunos conseguem diferenciar planetas de estrelas observando o céu, de que maneira? Pode-se fazer uma contextualização histórica diferenciando o planeta de estrela, planeta, na origem clássica da palavra, em grego, significa astro errante, porque na antiguidade, observando o céu com a esfera das estrelas fixas, aí está tudo se movimentando, aparentemente o céu, aqui dentro de uma vida dá a impressão que uma estrela é fixa em relação à outra, todas estão se movimentando, mas a gente não consegue, em função da distância, ver muito essa variação de movimentos. Então, parece fixas umas em relação às outras. Mas na antiguidade, havia alguns objetos transitando entre elas ali, de uma maneira ou de outra, chamavam-se astro errante, a palavra planeta significa em grego astro errante. Então, essa é a maneira de diferenciar. E também depois, o professor vai começar lá a explicar que a luz da estrela fica mais bruxuleante no céu noturno por causa da refração atmosférica, está muito distante aqui a luz como se fosse pontualmente, o planeta está relativamente mais próximo, vamos assim dizer, sofre a interferência atmosférica, mas vai ficar menos bruxuleante que uma luz de uma estrela. Então, são coisas que vão despertando a atenção. Essa questão da observação do Cruzeiro do Sul, de Órion no céu, que é Órion, está lá na bandeira do Brasil, Cruzeiro do Sul, dá para começar a trabalhar a filosofia, o positivismo, a filosofia que levou a bandeira brasileira e por aí vai. É interessante trabalhar a astronomia da bandeira brasileira em sala de aula. E quando você pode fazer isso aí? Faz no dia 19 de novembro o dia da bandeira. Faz no dia 7 de setembro o dia da pátria. 2022 aí, 200 anos da independência do Brasil. Então, aproveita fazendo esses links aí, essas ligações, não vou chamar link, mas essas ligações, esses elos de conhecimento, e de repente, aquele estudante pode não gostar de astronomia, por algum motivo ou por outro, porque envolve muita matemática, muita física, mas ele é apaixonado por história. Ele é um bom estudante na área de humanas e se dá muito bem com o professor da área de humanas, história que seja, filosofia, sociologia, e de repente, através dessa paixão dele pela área de humanas, ele vai ali transitar para a área de astronomia, de física, química, outras áreas que, não que ele vá necessariamente se tornar um astrônomo, um químico, um físico, mas ele vai compreender melhor aquelas ciências e como tudo se interliga em termos de pensamento. Eu coloquei no começo, nada é estante. Muitas vezes, eu acho até interessante as propostas de educação através de projetos, tendências de educação. Isso ainda tomou muito calcado na educação tradicional, no ensino tradicional, perco algumas barreiras e tudo mais. Então, eu penso que é por aí mesmo, integrar. Tem estudante que gosta muito de letras, língua portuguesa, vou pegar, por exemplo, a pessoa de português, tem uma área... Vou perguntar para ele, você sabe como são nomeadas as estrelas, os planetas, os objetos? Sabe que tem uma sessão da União Astronomica Internacional que chama-se Astronímia? Astronímia, que é a nomenclatura dos astros? E conforme for o caso, quando aparece algum tipo de astro mais interessante, a pessoa pode mandar propostas para se nomear um astro? Sabia, por exemplo, que em Vênus, que está muito em baila, que em Vênus só pode ser colocado o nome de mulheres nas regiões de Vênus? Então, tem Afrodite, Ixitar, Ixitar, adeus a Vênus da antiga Babilônia, Afrodite na Grécia, só pode, por norma da União Astronomica, só pode ter nome de mulher. Fico muito contente, agradeço a Juliana, agradeço a Sarah pelo convite, espero que possa ter contribuído um pouquinho com o trabalho de vocês, da PTC aí, de vocês. Saudade do pessoal da diretoria de ensino da região de Mauá, dar meu abraço para a Soninha, para a Evelyn, para toda aquela turma que fizemos o curso, eu não fiz curso nenhum, não me encerrei curso, aquilo foi um unir de pensamentos e uma rede de cooperação que translacionou de maneira como eu pretendia na época. E estou com muita saudade de vocês. Nós que agradecemos muito, Orlando, por você ter se disponibilizado a vir aqui falar conosco, para os nossos professores, para a gente fazer esse momento e discutir um pouquinho, porque tem muita coisa para discutir, um pouquinho sobre alguns pontos interessantes da astronomia, da filosofia e das ciências como um todo. Sarah, foi ótimo te ver, e você, Juliana? Muito obrigada, viu, Orlando? Uma carinha para vocês aí. Pessoal, professor, professora, muito obrigado. Desculpa aí se eu me estendi demais aí na minha fala, na minha apresentação, mas realmente eu faço isso por muito carinho, pela profissão de astrônomo, de professor, por essas duas professoras, Juliana e a Sarah, que me convidaram, mas eu não conseguiria fazer nada disso se também não fosse principalmente você, professor, você, professor. Contem comigo sempre que puderem, espero poder ter colaborado um pouquinho que seja um trabalho de vocês. E, principalmente, eu quero conhecer o trabalho de cada um de vocês, se possível, porque eu sei que eu vou aprender muito, muito mais do que eventualmente eu possa ter ensinado um pouquinho. Meu coração também, meu beijo e carinho para vocês. Aqui, então, estão as nossas referências de hoje. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês nessa TPC de hoje e deixamos aqui primeiro no link de descrição do vídeo a lista de presença e no primeiro comentário nosso aqui da TPC o link para o drive de materiais. Agora, nós continuamos a nossa formação lá pela EFAP. Boa formação a todos!